Oi, amores! Tudo bem? Eu estou aqui invadindo o canal do meu marido, do Felipe, para mostrar para vocês um pouquinho da mala maternidade. Eu optei, eu e o Felipe optamos pela essa mala, que é mais prática pelo fato da Sofia ainda ser um bebê, de vez aquela mala de carrinho, de rodinha, que a gente usa em viagem. Então, eu vou mostrar para vocês alguns itens que a gente comprou, que a gente vai levar para a maternidade. E vou chamar o Felipe para participar desse vídeo, que só ele sabe o quanto foi sacrificoso para a gente escolher cada roupinha e ir atrás de cada cor. Amor, vem aqui, por favor. Oi, gente! Tudo bem? Para quem não me conhece, é o Felipe Greenberg. É isso aí, pai da Sofia. Eu vou aproveitar para levantar um pouquinho essa câmera para ficar melhor, para a gente conversar aqui. Agora ficou melhor. Bom, galera, vamos lá. Hoje é o vídeo, vamos dar uma dica sobre o que levar para a maternidade. Quando você tiver um dia para ter o seu bebê, vocês vão falar, o que eu levo, o que eu faço aqui? Então, assim, nós pesquisamos bastante, deixamos tudo organizado. Bom, como a Erika já falou, nós escolhemos essa mala, devido ao tamanho dela, que ela cabe bastante coisas. Massa, viu? É, olha só que bonita. Que ela é toda personalizada. Personalizada. E vamos fazer assim, vocês que gostou dessa bolsa, quiser o contato, manda aí que iremos deixar o contato e vamos passar para vocês certinho para você que está fazendo a bolsa. Da onde compramos, né, amor? É, estilizada com a letra da sua filhinha ou filhinha. Essa daqui também é uma bolsa, que é a bolsa mamãe que fala, toda personalizada também, com chaveiro, escrito Sofia, né? E dentro dela, galera, é toda protegida para que se derramar leite, algo desse tipo, não tem problema nenhum, só passar um paninho. E o suportinho das mamadeiras, olha só que legal. E assim, bom, vamos lá para ficar mais prático, né? Que é o papai-mãe, como funciona? É, o nosso bebê vai nascer no hospital particular. Então, o que acontece? Já fomos instruídos que iremos receber um kit higiene, né? Da nossa bebê. Então, não há necessidade de levar nada, assim, de parte de higiene, né? Bom, para... Nem toalha, nem shampoo, nada. A gente não precisa levar nada. Por isso que a gente não colocou na mala, né? Mas tem alguns hospitais que não fornecem, então é necessário colocar dentro da mala. Bom, as mamães que vão ter bebê pelo SUS, isso eles não oferecem, né? Então, eles aconselham você tá levando a parte do kit higiene. Então, só separamos a parte de roupinha que, olha só que lindo. Essa aqui é a primeira roupinha da Sofia. E já pedimos, junto com a mala, o saquinho pra deixar tudo em ordem. Isso. São em torno de... Na verdade, a gente é um pouquinho exagerado, né? A gente vai levar quatro saquinhos, que na verdade eles fazem a solicitação somente de três. Então, é pro primeiro dia, segundo dia, e a saídinha da maternidade e a roupinha de reserva. Então, como tá tudo prontinho, eu não vou abrir saquinho por saquinho. Então, a gente vai abrir somente um saquinho pra mostrar o que a gente colocou, quais são os itens que estão dentro do saquinho. E são iguais, né? Tudo que a gente colocou nesse saquinho, tá? Nesses três saquinhos aqui. E a gente colocou também, né amor? As roupinhas que a gente vai levar pra maternidade no caso de alguma emergência, né? Olha o tamanho disso. Emergência. E a gente vai levar também dois lençolzinhos que foram solicitados na maternidade. E mais a froninha. Ah, a fronha do berço. Isso, que foram esses dois lençolzinhos. Então, a gente tá levando... E três bóris reserva, né? Isso, três bóris reserva, três mijãozinho. E, galera, o tamanho, devido a nossa bebê estar com 51 centímetros e batendo quase 4 quilos, as roupinhas nossas RM. Então, vocês têm que observar o tamanho conforme tá da sua bebê. pra manter isso daí, galera, porque a nossa bebê tá gordinha. Então, vamos lá rapidinho. Ó, eu vou abrir o primeiro saquinho. Eu vou ver se eu levanto um pouquinho a câmera pra ficar melhor. Ó. Ó, eu coloquei... Colocamos, né, amor? Ó. Um bóri, um mijãozinho. Ai, o tamanho da calça dela, meu Deus. Meinha. As meinha. E não esquecer, luvinha. Amor, não tá pegando. Isso, agora sim. É... Então, vamos lá. Um bóri, mijãozinho, meinha. Aí, depois, veio... Deixa eu tirar aqui. O macacãozinho, né? O vestidinho, com vestidinho. A nossa princesa, né, amor? É. Luvinhas. As luvinhas, pra vocês não esquecerem. Lacinho. E a mantinha. Coloquei também a fraldinha, né? Personalizado. Personalizadinha. Com o nominho dela. Com o nominho dela. Ó lá. Sofia. E outra fraldinha de boquinha. Então, a gente colocou... Esses itens dentro da... Do saquinho. E fora os... Os outros bóris que a gente tá levando por uma questão de emergência. E todos... Esse saquinho vai ter a sequência conforme o... Você vai sentar aqui, né, amor? Vou. Conforme o... A sequência, né? Que a gente escolheu das cores da bebê. Então, vai ter amarelinho, vermelho... É. A gente optou, hein? E foi muito difícil escolher, né? Foi muito. Foi dias e dias. Do jeito que eu queria. Eu achei exatamente do jeito que a gente queria. Todas as roupinhas. E nessa mala aqui... Eu coloquei uma mantinha reserva. Que é uma mantinha branca. E o kitinho. Eu sei que não é necessário de levar, né? Então, não é necessário. Eu coloquei pomadinha. Precisando. Vamos levar, né? Isso. E as mamães que... Que vai ter na parte do SUS. Não esquecer de levar o cotonete, algodão, fraldinha, pomada, xampuzinho. Já tem até o xampuzinho, eu acho que é da Johnson, completo. Que já é pro cabelinho e corpo, né? É. Então, você já pode estar levando com esse kitzinho básico e seu kit tá completo. Separar a saídinha. E a dica, né, amor? Muito interessante é você ter um saquinho desse. É. Que facilita muito. Porque dependendo se for parto normal ou se você for ter uma cesárea, você faz o quê? Porque você vai acabar, vai ficar com dor, tá? Aí você vai achar pro marido, amor, aquilo, aquilo. Nossa, imagina ele pegar uma mala tudo solta. Ele vai falar, meu Deus do céu. Ele vai se perder. Vai montar cada peça uma cor. Então... E vai se perder. Porque aqui pro Felipe, eu fui falar, amor, a primeira roupinha é amarela, pelo amor de Deus. Então, é assim. Não é bater no carro. Eu só sei que a primeira é amarela. É, o resto ele vai falar. Porque de amarelo, eu vou chegar lá, vai falar, é seu, entendeu? É mais prático. Então, assim, mamãe, esses aqui é uma dica e é bom. Nós estamos levando a nossa roupa, uma camiseta pra combinar e um vestido pela amarela, uma camiseta pra mim amarela, a segunda saída rosa, outra roupinha rosa pra ela. Estamos levando isso para nós, os pais. Toalha, mesmo o hospital oferecendo, né? Mas a gente está levando parte de toalha, parte de toalha de pés, né? Kit higiene pra gente. Kit higiene pra nós. E esse daí a gente montou meio básico, né? A gente não... Só combinou as cores conforme a neném também. A gente fez um kitzinho pra nós. Então, é isso. Não esquecer dos detalhinhos, das roupas, tudo certinho. E como a Sofia vai nascer agora no calor, então decidimos umas roupinhas mais levinhas, fresquinhas. Isso. Então, é isso. É super tranquilo. Isso aí é mais uma dica nossa. E já já a Sofia tá aí. Então, é isso aí. Se inscreva no canal, deixa um like. Estamos mega ansiosos para ver quem a Sofia vai puxar. Coloca aí nos comentários. Vai puxar o papai ou a mamãe. Quem será, amor? Eu não sei. Até o próximo vídeo. A Sofia. O momento mais especial de nossas vidas. Sofia, nascendo. É isso aí. Um abração. Fica com Deus. Se inscreva no canal. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Estamos juntos. Bora. Antes de você encerrar, eu queria dar uma dica também. Eu acho muito importante, meninas. O papai participar. Né, amor? Na escolha de cada roupinha. Na escolha porque... Sim, é super legal e confortável. É muito bacana o pai participar, né, amor? Não, mas aí é verdade. Quando a gente montou a malinha, tudo, ele foi lembrando de cada detalhe, cada correria que a gente fez, né, amor? Cada 477 milhões de lojas atrás de um laço para combinar. Então, é uma história, né? É uma história. Então, isso fica na memória. Então, é muito bacana o pai participar de tudo. Então, é isso aí, galera. Então, é isso aí. Aí, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que a gente faz a indicação de loja de roupinha que a gente comprou, né, amor? É, vamos passar. Da mala também. Que a mala eu achei super charmosa, super delicada. Ela é charmosa, delicada. Pessoalmente, ela é mais linda ainda. Pessoalmente, é verdade. É muito linda. Surpreende. É. Quando a gente comprou, a gente não achou que... A gente viu que era bonita, né? Quando foi pessoalmente, é muito, muito lindo. Vale a pena investir. E a gente tá na reta final, né? Sofia já já tá aí. E é isso. Então, deixa seu like, se inscreva no canal, deixa os comentários. Vai puxar o papai, eu arrumo, hein? É. Então, é isso aí. Um grande abraço. Qualquer coisa, estamos aí. É. Pô.